Áudio, vídeo, ok. Tudo ok, foto ok. Foto ok, cabelo ok. Cabelo ok. Cheguei. Estômago não tá ok, tá com fome. Lanchinho na mesa ok. Ok. Oi gente, olha, hoje é dia, aquele dia separado pra gente se inspirar. É a entrevista com a Musa. E a Musa desse mês, olha, eu nem vou falar que ela é linda, não vou falar nada, porque isso tudo vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas ela tem uma qualidade que eu admiro demais. Gente, ela é muito disciplinada. Vocês acreditam que no ano passado ela não furou a dieta? Aliás, tem mais de um ano, né? Que ela não fura a dieta. Não fura a dieta. Existe isso em tradução? Existe, é verdade. E o resultado de toda essa disciplina, de todo esse foco, Gente, é o shape dela, que é incrível. Eu nem vou contar quem é, vou deixar que ela mesma se apresente com toda a beleza, com toda a doçura dela. Porque ela tem, ó, uma lista de qualidades, por isso ela é tão querida. Vai, Musa, fala aí! Oi, galera do canal Vida Fitness, eu sou a Graciela Carvalho. E é com muito prazer que eu recebi esse convite da Gil pra estar aqui hoje respondendo várias perguntinhas pra vocês. Agora vamos pras perguntinhas, que a gente tem muita coisa pra sugar dela aí, pra gente se motivar, se inspirar. E pra começar, a Graciela, conta aí pra gente. Como é que é a sua vida fitness? Há quanto tempo você tá aí nessa vibe curtindo saúde? Bom, eu entrei na vida fitness, eu era novinha ainda, eu tinha uns 18 anos de idade, porque eu era bem magrinha, aquelas magrinhas assim, oliva e palito, onde o pessoal aprontava muito comigo na escola, eu era muito zoada, enfim. Aí eu comecei a fazer musculação, comendo errado, mas comecei. E acabei pegando gosto, porque eu fui ganhando umas curvas, um corpinho, um bumbumzinho, eu vi que, falei, ah, não, é aqui que eu vou ficar. E com isso eu não deixei mais, e foram passando os anos, e eu fui pegando mais amor e mais paixão por esse mundo fitness. E de musculação mesmo, fazem uns 13 anos, eu acho, mas de vida saudável, de dieta, regradinha, fazem uns 4. E bem, bem regrada, mais regrada ainda, tipo, dieta de atleta, fazem uns 2 anos, mais ou menos. Eu fui aprendendo, né, eu fui evoluindo com o passar do tempo, hoje estudando nutrição, e a gente vai aprendendo bastante. Agora, Graça, conta pra gente, com o que é que você suplementa, qual a importância do suplemento pra você? Eu não suplemento com quase nada a mais de produtos industrializados, algumas pessoas sabem que eu cortei isso da minha vida, vai fazer um ano já. Então, assim, eu consumo pouquíssimas coisas, e principalmente suplementos. E suplementos eu tomo apenas glutamina, quando eu acordo e quando eu vou dormir, e BCAA, como intratreino, e só. Então, o whey protein, eu tenho, eu sempre carrego comigo, porque se eu tô num dia corrido, as minhas marmitas não deram pro dia, ou aconteceu alguma coisa que eu tive que ficar mais tempo na rua, eu pelo menos tenho um wheyzinho ali pra me salvar. Mas eu dou preferência pra comida, comida, coma, 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 comida de verdade. Então, peraí, se você não suplementa com nada, qual é o segredo desses gominhos? Gente, a barriga dela, o abdômen dela, é o meu sonho de consumo. Conta aí qual é o seu segredo. Bom, meus gominhos, isso é resultado de muita dieta, porque 80, 90% de um resultado é dieta, o resto é academia e descanso. Então, assim, é muita disciplina, então, assim, eu não consumo mais glúten, não consumo mais lactose, quase não consumo produtos industrializados, como comida de verdade, dou preferência pra produtos orgânicos. Não tem muito segredo. É muito simples a minha dieta, é frango, peixe, carne e ovo. Apesar que eu tirei um pouquinho da carne vermelha, ultimamente eu ando mais no peixe e no frango. A base da alimentação tem que ser vegetais, não adianta. Então, não tem segredo, é dieta, gente. Graça, a gente tem um papo muito sincero aqui no Vida Fitness, certo? E eu já li que você se arrepende de ter tomado anabolizante, né? E também de ter usado hidrogel. Como é que foi isso? Por que você se arrepende? Eu me arrependo de ter usado anabolizante, porque hoje eu tenho uma consciência de que isso não é uma coisa legal, que isso não é uma coisa boa pra minha saúde, pra saúde das pessoas. E na época eu não tinha, eu era muito novinha, eu era muito influenciada por outras pessoas. Hoje eu tenho a cabecinha mais no lugar, eu prefiro ter um estilo de vida mais saudável e quanto mais natural, melhor. Me arrependo porque tive efeitos colaterais e graças a Deus não aconteceu outras coisas piores. Em relação ao hidrogel, eu me arrependo muito mais também, porque eu quase morri por causa disso, muitas pessoas sabem. Eu tive vários problemas seríssimos, tenho cicatrizes até hoje, mas graças a Deus, Deus colocou um anjo, um médico na minha vida, onde conseguiu me salvar e eu dei a volta por cima. E você já fez alguma cirurgia plástica? Se fez, gostou do resultado, faria novamente? Revela aí! Sim, eu já fiz cirurgias plásticas. Qual mulher que não fez, né? Então, é prótese de silicone, duas vezes já, essa é minha segunda prótese. É uma prótese, a minha primeira foi de 300 e essa é de 520. Dei uma arrebitadinha no nariz, fiz a orelhinha de abano e a cirurgia é íntima. Chega, tá bom! Não faço mais nada, cirurgia comigo nunca mais. Hoje eu tenho um pavor de hospital. Graça, e você assim, já é super gata, sempre foi, né? Eu já te acompanho há muito tempo e sempre te achei com um shape incrível. Mas no ano passado, você deu um upgrade incrível, melhorou muito o shape. E esse foco todo, tudo isso foi para o concurso que você participou nos Estados Unidos, da WBFF? Foi isso? Conta pra mim! 2016 foi o ano que eu mais consegui evoluir no meu shape. Eu passei o ano inteirinho regrada, em dieta, disciplinada, treinando de segunda a segunda. Foi para mim, para a minha vida, para o meu estilo de vida e também, claro, a minha preparação para o WBFF, na qual fui com o Pierre. O WBFF é uma federação que não exige que você tenha um BF tão baixo, um porcentual de gordura tão baixo. Eu tenho porque eu quero, porque eu gosto muito de ter o abdômen tanquinho, a barriga marcadinha e eu acho muito mais bonito hoje. E aí as pessoas, né, Graça, costumam às vezes julgar e tal, mas é um caminho muito árduo para chegar ao pódio, né? Aliás, para subir ao palco, porque eu acho que só de poder subir ali e representar o seu país, deve ser um mérito incrível, né? E qual foi a lição que você tirou de tudo isso? A grande lição que eu levei foi que se a gente insistir, persistir, a gente consegue ser um campeão. Não só para um campeonato, mas para qualquer coisa da vida. E isso serviu de lição para mim, porque eu vi que um ano inteiro, apenas com comida de verdade, eu tive o melhor shape da minha vida. Que eu não preciso usar tipos de anabolizantes, de drogas nenhumas, de whey protein, enfim, de qualquer coisa. Então, assim, foi uma grande lição para mim, ver que realmente a comida de verdade funciona. E eu não acreditava nisso, eu não dava ouvido para algumas pessoas. E por tudo isso, você se considera um exemplo de superação? Eu me considero um exemplo de superação, sim, porque poucas pessoas sabem que o ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim, onde tudo na minha vida parou pelos problemas do hidrogel, quase morri, fiquei internado um mês, fiz oito cirurgias, engordei mais de 10 quilos, e enfim. E eu não deixei que isso me afundasse, pelo contrário, eu falei, não, Deus, eu vou dar a volta por cima e eu vou ser melhor do que eu era. Então, assim, Deus me deu uma segunda chance para que isso acontecesse. E eu dei 100% de mim, então, eu sou exemplo de superação, sim. Agora conta, quais são os seus plantos para esse ano que está começando aí para 2017? Conta, revela tudo, hein? É continuar a faculdade de nutrição, trabalhar bastante, ganhar bastante din-din. E eu já comecei a minha preparação para o meu novo campeonato, para o meu novo não, né, para o meu próximo, para o meu próximo campeonato. Grácia, o que você diria para aquelas meninas que queriam, que sonham em ter um shape bacana, mas ainda estão sedentárias, ainda escapam da dieta, não estão ali disciplinadas, o que você diria para elas? Bom, gente, nada acontece assim, do dia para a noite. Você não vai lá, toma um comprimidinho, fica linda, maravilhosa, belíssima, gostosa. Não, demora, demora meses. Então, assim, tem que ser paciente, tem que ser persistente, tem que se dedicar, entendeu? Tem que ter uma rotina, porque senão o seu cérebro, o seu corpo não entende. E é assim que eu faço, e eu faço isso há muito tempo. E tem que insistir, gente, é difícil, é difícil, não é fácil. Você vai ficar irritada, você vai chorar, você vai ficar estressada, vai querer um docinho, vai querer alguma coisa, mas, gente, é assim, sabe? Você tem que mostrar para você mesmo que você é capaz. Agora vamos fazer um pingue-pongue, certo? Joga daqui e você rebate daí. Eu faço uma perguntinha e você me responde com somente uma palavra, combinado? Diz aí. Amor. Mãe. Pavor. Falsidade. Treino. Pesado. E shape. Natural. Uei. Complemento. Limite. Filhos. Deus. Amor. Beijo no coração de cada um de vocês e obrigada pelo convite aqui do canal Vida Fitness e arrasem nos treinos. Viu aí? Tá vendo que eu não exagero? Tá vendo que uma gracinha é uma fofa, super sincera, super meiga, né? Gente da gente, só que ela tem um diferencial, é muito focada, muito disciplinada, como poucas pessoas. E as pessoas conseguem ser, né? Eu vou chegar lá ainda, ó, levanta a mão. Pois é, se você curtiu essa entrevista, aperta aí, né, no joinha, dá um like, se inscreve no canal, comenta, fala pras amigas, né? Vai divulgando aí, compartilha. E olha, Graça, obrigado por você ter aceitado o meu convite. O Vida Fitness está sempre de portas abertas pra você. Um beijo, fiquem com Deus e até quinta que vem. Tchau, tchau.